salve salve galera, bem vindos a mais um pós-jogo em nosso canal, encerro agora em Itaquera o São Paulo empatou com o Corinthians fora de casa 2x2 mano, eu estou inconformado que o São Paulo não conseguiu ganhar hoje, gente sinceramente, eu estou inconformado, não acredito que o São Paulo não conseguiu ganhar o jogo de hoje com todo respeito ao Corinthians, nosso adversário, tudo mais time grande, essas coisas, clássico é clássico, às vezes nem sempre o melhor ganha mas o São Paulo vacilou, gente, São Paulo vacilou e hoje, mais uma vez vou fazer críticas ao Zuber Dia, mais uma vez eu fui um dos únicos, se eu não estiver enganado aí, porque eu não acompanhei pós-jogo de geral aí, do jogo contra o Inter mas eu fui um dos únicos aí, cara, que criticou o Zuber Dia e não é porque o São Paulo está invicto a 12 jogos, viu que a gente pode imunizar o Zuber Dia das críticas porque ele pode ser cobrado já, ele pode ser cobrado sim e hoje, para mim, mais um jogo onde ele poderia ter um pouco mais de ousadia e fazer alterações para o São Paulo buscar o resultado e vencer o jogo o São Paulo, hoje, para mim, perdeu mais três pontos perdemos contra o Inter e perdemos hoje contra o Corinthians mesmo fora de casa e tudo mais, cara, pegamos o Inter aí totalmente em reserva, os principais caras do Inter estavam em seleção, desfalque e tudo mais e hoje, o Corinthians em crise, os caras, mano, preocupados com o momento o goleiro dos caras estava de fralda cheia hoje, o São Paulo não aproveitou, mano o São Paulo não aproveitou e o Corinthians viu o nosso goleiro que temos que comparando ao Rafael, tem uma diferença muito grande os caras chutaram o nosso gol os caras testaram o Rafael, o Jandrei e tomamos dois gols os caras foram espertos, mano o time do Corinthians foi esperto viu o goleiro que temos hoje e chutou no gol e fizeram dois então, para quem vai ficar putinho aí porque critica o Zubodi e tal já aconselho nem assistir mais o pós-jogo com todo o respeito aí, tá? não gosta de críticas para o Zubodi, mano? já não precisa assistir, mano porque eu vou criticar sim, cara pode estar invicto 30 jogos se eu achar que tem alguma coisa errada eu vou vir aqui e vou falar aqui vai ser sempre assim, mano não vou passar pano não, irmão não vou passar pano não hoje, para mim, perdemos 3 pontos, cara perdemos pontos pode ficar puta aí, chateado porque eu estou reclamando eu vou reclamar sim, cara hoje era para vencer o jogo hoje era para vencer o São Paulo vacilou, tirou o pé foi frouxo em alguns momentos na partida e deixou o Corinthians empatar o jogo cara, sobe o like aí nosso vídeo tem o oferecimento aí da Soul Store já passei a faixinha aí para vocês na tela e também na descrição tem aí o WhatsApp e também o Instagram da loja, tá? e rapidinho quero falar para vocês do nosso parceiro aqui, cara do Mago do Estofado que, cara, ele faz magias aí limpando o seu estofado cara, higienizando coisa maravilhosa lavagem a seco na hora já fica pronto para você na sua casa contato na tela aí, ó só chamar o Anderson lá que você vai ter um atendimento especial vai fazer um orçamento e tem desconto para você inscrito do canal de 20% de desconto, cara um descontasso aí para você que é inscrito do canal ele vai na sua casa faz o orçamento aí para você tudo por WhatsApp e pode ficar tranquilo que é um cara de confiança nosso um amigo meu aí que estudou comigo desde quando era molequinho aí e tem essa empresa top aí para auxiliar vocês tá? recomendo muito aí o Mago do Estofado que fica em Baruri mas ele vai para toda a região aqui de São Paulo, tá pessoal? vamos lá, mano primeiramente, né São Paulo entrou hoje com o Diego Costa na zaga no lugar do Alan Franco daí já foi polêmica pô, porque o Alan Franco não começou jogando, né a princípio foi por conta que ele sentiu algo no jogo contra o Inter lá e tal daí foi poupado para esse jogo e entrou o Diego Costa mas ele estava no banco de reservas era opção eu, né eu sempre quando eu vejo um jogador que está no banco de reservas eu entendo o quê? que o cara está apto para jogar igual aconteceu com a Arboleda, né no último jogo ele perdeu alguns treinos perdeu um pouco a parte física e cortaram ele do jogo ele viajou mas cortaram do jogo daí hoje o Alan Franco estava na partida relacionado e tal e estava no banco e entrou o Diego Costa então, cara é eu não estou lá no dia a dia não sei o São Paulo não falou nada para nós o Alan Franco estava tudo certo treinou e tal estava tudo certo que ia para o jogo e a surpresa foi o Diego Costa na zaga tomara que os caras preservaram o cara e tal a gente acredita nisso tomara que viram teve um profissional lá capacitado e falaram não, deixa o Alan Franco no banco hoje porque pode dar problema beleza aguenta 30 minutos o Alan Franco 15, 20 uma emergência pode colocar beleza então vamos acreditar que teve um planejamento referente ao Alan Franco e entrou o Diego Costa mas não perdemos por conta disso aliás não empatamos por conta disso empate para mim foi derrota hoje com todo respeito ao Corinthians que o Corinthians às vezes sempre cresce contra o São Paulo mesmo na crise os caras em algum momento do jogo foi até melhor que a gente o São Paulo não conseguiu aproveitar esse momento que os caras estão com dificuldades no campeonato extra campo e tudo mais então era um jogo para o São Paulo aproveitar tudo isso e não conseguiu e eu esperei sinceramente que o São Paulo quando fez o gol iria continuar indo para cima mordendo os caras o São Paulo tirou o pé tomou um empate um empate que para mim o chute ali do cara que fez o gol do Corinthians faltou o jogador indo na bota mordendo indo em cima no pé dos caras que foi o Arboleda que para mim foi lá com a mãozinha para trás deixou o cara chutar morde o cara os caras sabiam que tínhamos o Jandrei no gol e os caras iriam arriscar no Jandrei e foi claro então cabe o jogador de São Paulo evitar que existam chutes a gol por conta do nosso goleiro o Jandrei não é um Rafael tem uma diferença muito grande do Rafael para o Jandrei e o gol que sofremos para mim foi o Arboleda que faltou de ter dado o bote ali e o Jandrei que vacilou a bola não foi um golaço desculpa aquilo não é golaço nunca chutou uma bola colocadinha a bola meia altura até menos que isso o Jandrei não conseguiu pegar para vocês verem o jogo de hoje que goleiro faz diferença faz diferença para vocês só que a questão de convocação para a seleção é um negócio bem complicado porque não dá para colocar a culpa na gestão porque deixou o cara ir porque o Rafael quis ir para a seleção mano a seleção brasileira é o sonho de todo jogador o sonho de todo atleta é ir para uma seleção brasileira então vamos supor que o Casares chega no Rafael e o Rafael não vai não fica aí mano o Rafael não vai querer ficar ele vai querer ir para o Brasil mesmo sendo banco ele está fazendo o nome dele aparecer para o mundo então é um caso que eu acho que nem cabe nós ficarmos discutindo porque seleção principal brasileira é o sonho de todo jogador então não tem como culpar o que a gente pode culpar talvez seja aqui Dorival que convocou o cara que não vai jogar e poderia estar aí hoje ajudando a gente e você acha que o Rafael vai para a Copa não vai não vai para a Copa então chama um goleiro que tem a possibilidade de ir para a Copa e leva o cara então talvez é porque o Dorival trabalhou lá com o Rafael e gosta dele e foi dar uma moral para o cara porque sinceramente o Rafael vai para a Copa do Mundo não vai não vai essa é real daí beleza rapaziada só pode fazer um golaço ali com o Lucas que entrou voando jogando para caramba o Lucas jogando até de meia hoje né no primeiro tempo estava mais de meia depois alternou um pouquinho e tal mas você viu um pouquinho que o Lucas jogou no meio ali a diferença que é o Lucas as arrancadas dele e tal indo para cima daí fez um golaço tabelinha com o Caleri ali e fez um golaço 1x0 São Paulo daí tomamos esse gol que faltou apertar o Jandrei ali vacilando daí fizemos o segundo gol né é a jogada ali Igor Vinicius rolou foi um gol contra né Luciano estava na jogada teve um gol contra daí você viu o juiz mano que juizinho lazarento né mano o goleiro dos casos vai lá o Carlos Miguel dá um empurrão no Caleri daí dá treta lá os torcedores do Corinthians começam a jogar um monte de coisa lá no gramado e depois vai lá e dá o cartão amarelo para o Luciano o que o Luciano fez mano o que o Luciano fez para tomar o cartão amarelo deu o Carlos Miguel vai lá e dá um empurrão no cara então ele já pendurou o Luciano ali e já trava um pouco o cara do jogo inacreditável aquele cartão para o Luciano o que ele fez mano para tomar o cartão amarelo o que fez o Lucas Moura para tomar o cartão amarelo no lance ali de dividida no meio de campo ali nem falta ele fez ali cara e deu uma amarelo para o Lucas mano começou a compensar o juizão né começou a compensar e a expulsão foi acertada e até corajosa fiquei até surpreso né que em Taquera o juizão foi lá puxou o segundo amarelo expulsou o cara do Corinthians a expulsão foi acertada daí o São Paulo vai lá faz o gol né 2x1 e acabou o jogo ali primeiro tempo acabou cara o São Paulo não teve a cabeça no lugar de segurar o resultado daí o eu vou ocupar o Luciano cara eu vou ocupar o Luciano mano no segundo gol que o São Paulo sofreu cara a bola sobra ali tá o time inteiro na área o time do Corinthians atacando só tem jogador a sobra totalmente do Corinthians ali e a bola sobra no pé do Luciano que tava ali no meio e que errou umas 3, 4 jogadas ali no meio perdendo bola cara dá o bicão pra frente irmão dá uma rifada na bola acabou o jogo parceiro rifa a bola irmão ele foi querer sair jogando e o São Paulo hoje começou a querer fazer saidinha de bola sair jogando algo que que não tá muito no padrão do São Paulo hoje de ficar fazendo cara e ficou insistindo o Jandrão uma hora lá foi querer segurar muita bola ficou encebando e quase perdeu a bola daí o Luciano mano dá um rifão cara quebra a jogada segundo tempo tá acabando a bola escanteio pros caras os caras tão no ataque o cara vai lá pega uma bola já caindo chuta e acerta um golaço esse gol sinceramente esse eu não consigo culpar o Jandrei mas um goleiro bom de qualidade talvez pegaria faria um milagre o Jandrei não fez nenhum milagre hoje as principais bolas que foram no gol ele aceitou então cara esse eu não consigo culpar totalmente o Jandrei mas o Luciano eu culpo porque faltou inteligência mano dá um bicão quer sair jogando pra que ali tá apertado devia até pessoal comentar foi falta no Luciano nem ele reclamou gente falta de que mano não foi falta não vamos parar de ser clubista cara não foi falta não cara lance normal ninguém reclamou desse lance cara vai passar pano pro Luciano que foi falta nele onde? onde que foi falta pro Luciano irmão? daí o São Paulo volta pro segundo tempo espero que o Zubiodia vai fazer alterações mas mais uma vez volta do intervalo sem mexida o Corinthians mexe Zubiodia não demorou pra alterar vamos lá aí começou a merda as saídas de Nestor e Luciano pra mim excelentes tinha que tirar os dois pra mim eu concordo totalmente mas as entradas cara sinceramente eu não consegui entender cara coloca o Elton Rato que tá parecendo um porco de gordo sem ritmo segundo jogo que ele é relacionado não entrou nem um pouquinho no último jogo pra ganhar um gás e entra hoje contra o Corinthians sendo que você tinha o Eric que é o jogador mais leve de drible velocidade que poderia fazer um contra um ali uma dobradinha com o Igor Vinicius e ser um lado perigoso pro São Paulo o São Paulo hoje insistiu muito pra entrar só na área e sair tocando ali e tentar fazer o gol e você percebe que tinha momentos do jogo do São Paulo hoje que não tinha ninguém na área nem o Calera que tava na área e o São Paulo não cruzou bola na área só no final que cruzou uma ali uma ou duas que cruzou mas o São Paulo tinha momentos que poderia cruzar na área e não tinha ninguém cara você pode cruzar às vezes claro que aqueles cruzamentos nojentos que tinha com o Carpini toda hora um negócio chato era realmente ridículo mas tem jogo que pede pra você fazer um cruzamento na área e hoje o São Paulo chegava na linha de fundo às vezes e você olhava pra área e não tinha ninguém então era uma estratégia adotada pra não ter cruzamento só que aí um jogo do tipo que tava onde você pode cruzar você pode colocar mais um André Silva no jogo você pode colocar um Galopo no jogo mete bola na área em alguns momentos os caras estão com um a menos e o São Paulo não quis fazer isso com o Zubiodia eu sinceramente não entendi a entrada do Elton Rato que pra mim é algo que é injusto tá eu sei que o Rato é importante pode ser até titular mas não era jogo pro Elton Rato ainda você até pode colocar ele mas antes né aliás depois de você ter colocado um Ferreirinha ou um Eric que pra mim seriam as principais peças pra entrar e o Michel também não entendi se ele quis começar com o Elton Rato na alteração que é um cara que não é rápido assim não tem muita velocidade e você viu que ele nem teria profundidade hoje o Elton Rato que era algo que poderíamos fazer já que você colocou Rato beleza do outro lado coloca um ponta rápido coloca o Ferreirinha ele colocou o Michel então foram duas entradas assim de jogadores parecidos o Michel também não é um velocista driblador não é não é esse cara e faltou um ponta de velocidade eu soube o dia faltou um ponta irmão eu sinceramente não entendi as entradas do Michel e do Elton Rato eu não entendi mano daí quando o Corinthians toma o o vermelho o que que eu espero na hora o treinador dá um grito ó chama chama dois três aí você tá com um a mais parceiro time horroroso do Corinthians hoje aí totalmente preocupado em perder o jogo pra nós respeitando a gente chama mano vamos pra cima parceiro vamos pra cima dos caras é rival é Corinthians tá com um a menos vamos pra cima vamos aproveitar essa chance vamos aproveitar essa chance que o jogo deu pra gente vamos ser agressivos o Zubudia foi frouxo demorou pra caramba dá os 42 43 chamou o Ferreirinha o Ferreirinha fez o que no jogo acabou o jogo cara acabou o jogo teve lá uma duas bolas lá pra ir lá já era mano incendeia o jogo coloca uma pressão no rival acho que se o São Paulo faz duas três alterações ofensivas o Corinthians não vai ficar preocupado e o São Paulo teve mais posse de bola nesse final do jogo São Paulo com um a mais dominou ali a posse de bola mas faltou um algo a mais uma criação a mais ali no jogo e o Zubudia morreu com duas alterações com o São Paulo com um a mais mano você vai passar pano pra isso? é sério que você vai passar pano pra isso? não pode criticar o Zubudia eu vou criticar sim parceiro ele morreu com duas substituições eu sinceramente não consigo entender isso não cara cadê aquele Zubudia lá raçudo sangue nos olhos vai pra cima cadê aquele Zubudia da estreia da Libertadores que meteu dois pontas lá nos caras lá do Barcelona e ganhou um jogo cadê aquele Zubudia que um jogo fora de casa de Libertadores ele foi agressivo cadê? veio hoje com uma mais um faz alteração demora pra fazer e quando faz é uma e demora vai passar pano? não pode criticar porque tá invicto aqui não aqui não aqui não então hoje eu saio mais uma vez galera de um jogo assim puto porque o São Paulo perdeu 4 pontos nessa brincadeira 4 pontos e pra mim o Zubudia tem parçada de culpa junto com o Luciano que vacilou no segundo gol porque poderia dar um balão pra frente ali e acabar com o jogo não acreditável então se você quiser passar pano passa quer ficar puto comigo fica mas hoje o São Paulo vacilou 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 pessoal pode jogar tamo junto um minuto